Quis me fazer de palhaça, eu tanquei fogo no circo, pouco famoso e muito habilidoso, tipo o Pirlo Quer que eu faça passarinho rir? Taque ele na parede, aquele racho-bico Me disseram que humildade e disciplina é essencial pra sua vida e pro jogo Vai da merda, vai da merda Vai da merda, vai da merda, vai da merda, vai Vai da merda, vai Cola pra cá, Cunt, L.C. Passos MC, Cunt começa, eu quero ver, eu quero ver Taque! Tira, 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 tira Um, dois, três, quatro Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos que vamos, vem, vem Vem, vem, ei Você tá ligado, meu mano, agora você já para Vídeo é do Dr. Dre, eu dou um tricot na sua cara Vai, vai ver no meu mano que eu vou te matar Sem gangue, mas eu chego no este louco, ai quem está Você tá ligado, mano, meu mano, aqui a ideia é louca Olha o tamanho, você guardou uma câmera na boca Aí já era, eu já me conceito Acho que sim, ela registra a sua falha por dentro Vai ver no mano, você tá ligado que eu nunca paro Se pá, você tem cara e mais o seu verso não é caro A base não acaba, mas eu vou acabar com você E você tá ligado, meu mano, que eu não vou esquecer Aí, meu mano, se a uns é a ruela, aqui só dá goela Você tá ligado, é o Snoop Dogg, mas aqui sua postura é de cá Dela E aí família, vamos tomar cuidado com o cabo aí na caixa, certo? Pra não dar falha no beat Mata ele, mata ele, mata ele, mata ele O Real Soul está aqui Ei, o Real Soul está aqui Senta a mão pra cima, vem Uou, 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 uou Seu país br throw, eu te mato agora Aproveita, dá a minha volta e vai embora Sabe que eu tô te batendo na atitude de PNWA Eu sou pós-interrude, só que você se ilude Não é gangue, vou tirar o seu sangue E você vai entrar para os putes Essa que vai ser a parada, pode pá Meu mano, cê sabe que agora eu vou te matar Eu tô rimando no vídeo de estilo 3 Agora eu vou falar pra você Só que o Kant vai morrer Depois vai postar na internet Que apanhou pro estilo LC Que é bem mais pesado, você é um loser Eu sou tipo o Doc Dordrea Aqui é só tipo cover Vamos dar a votação Para as rimas do Kant LC Cante LC Mãos para o Kant, por favor Observem também você LC Tem que contar, família, desculpe Tem que contar Erga as mãos pra quem gostou das rimas do Kant Noventa e noventa e quatro Mãos para o LC Quem gostou das rimas do LC Noventa e quatro a oitenta e nove Um a zero o Kant Certo Vai que vai Quem recomeça o segundo round Eu recomeço LC recomeça Eu quero Eu quero Eu quero Dessegue Me levantar Eu sou tipo Eminem Nessa memória Sem as derrotas Irmãozinho eu transformo em vitória Sabe meu mano? Eu falo até aém Mas eu vou rimando Meu mano que eu tô bem Tipo Eu sou louco e vou corte Com o bem Igual o Eminem Eu quero um Grammy também É muita rima avançada Fica com a boca calada Sua rimada é apropriada Te ganhou na sua quebrada Meu mano Eu faço improvisado Você ganhou a batalha É claro mano Que foi rompado Mas meu mano Eu faço essa fita Não sou incrédulo Tipo o Eminem Eu vou virar o artista do século Mata ele Mata ele Mata ele Chega na vibe também Na base do Eminem Bem roubado Tipo assim Eu não bem roubado Mas eu vou ressaltar Eu amo muita treta Mais um playboy pra você assaltar Aí Esse aqui Eu achei na batalha Mas você tá ligado Mano que agora Eu vou ser meu truta Fica na megalha Porque você falou pra mim E ir embora Faço rima Já tô na minha Claro meu mano Que foi embora Campeão e com a folhinha Morou? Aí Eu sou da gang dos boots Você é playboy É da gang dos boots Aí De vincê não vai ganhar meu truta Você tá ligado Meu mano Que agora Você perde essa disputa Porque mano Você é horrível Você não é do beatcom Mas eu te atropelo Fala aqui de conversível Vamos para a votação Venceram 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 Vamos para a votação Família Tem que ser geral Naquele climão Então vamos lá Barulho para a fila Do Alice Cante 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 Mãos para o Alice Mãos para o Alice Mãos para o Alice Mãos para o Cante É isso aí Dois a um Cante Tchau Mãos para o j胸 Cante Mãos para o Alice